Tá ajeitando aqui, rapaziada. Mano, que nem se tá dando pra ver direitinho. Mas enfim, né, mano. Bora lá. Agora que eu vou animar, que eu falei que aqui não ia ter ninguém, mano. Começa os carros. Os carros, as motos, as bikes. Mas bora. O povo deve olhar e falar assim, o que que esse menino tá fazendo, mano? Parabéns, mano. Ai, ai. Olha, eu falei que eu falei que eu não vou dar como assim, que eu falei, né, mano? Vai lá. Que me faça. Tem algum coitinho. Tem alguma coisa na que eu vai, rapaziada. Peraí, tá a ver. Tem alguma coisa na que eu vou parar. E aí rapaziada beleza mano sejam bem-vindos a mais um videozão aqui no meu canal mano hoje foi na rua mano tem domingão decidi fazer um bike vlog para vocês assim a imagem aí pega direitinho e é isso mano espero que você escuta aqui na minha cidade rapaziada para quem não conhece aí aqui é no grupi em grupo de tocantins aí e é isso aí dá para vocês conhecerem um pouquinho da cidade para o qual esteja pegando bem até porque eu tô de eu demais eu também né velho então bora lá agora lá bora lá dizer que curtir bike vlog motor vlog também deixa o likezão aí beleza que quebra-mola tchau sim bora lá mano andar de bike andar de de máscara é muito complicado rapaziada você tá doido e aí e aí a gente o ano domingo aqui na minha cidade é muito aleatório aí tá muito Tem dia que tá muito lotado, tá ligado? E tem dia que tá muito parado Hoje tá meio Como agora é o final da tarde, né? É, normalmente as pessoas Saem pra almoçar Em algum lugar e tal E aí já tá meio cheio Mas tem hora que as ruas Ficam muito vazias, mano Boa as motões aí Essa aí não sei copiar não Essa aí chique e linda Tirar a água um pouquinho Ninguém aguenta, velho Você tá doido? Puxei a máscara aqui pra agar Acho que vai ficar melhor Pra vocês escutarem aí E... Pra não poder respirar, né, mano? Porque senão vai ser o último vídeo do canal Se é oxigênio, a gente dá um vídeo Tá com os carros aí Olha esse hotel, velho Já vem aí Eu moro aqui do outro lado da Vila aí, rapaziada Aqui A cidade é meio que Dividida a cidade Opa Você tá doido, mano? O sol tá... Tá bem que agora o sol tá começando A regar um pouquinho, viu? Porque tava quente, velho Engraçado é o povo mais velho que Não tá ligado O que que é a gravação Essas coisas, mano? De correndo assim Rapazinho, gente A cidade é toda uma cidade de chão Tô doido O guião Tá certo Vou pegar uma olhinha aqui Normalmente Acho que eu não venho muito por esse caminho aqui, tá ligado? Então eu tô pensando aqui Por onde é que eu vou Vamos descer por aqui Que eu acho que vai ficar melhor Mano, aqui minha cidade é muito bonita, velho Você tá doido? Não é comparado a cidade grande Que aqui é cidade interior É, mas Ainda assim, eu acho muito top Mano, eu acho bom andar assim na rua Quando tem ninguém Mas também é meio perigoso aqui Normalmente aqui Quando tá pouca gente Assim na rua Eu vou andar correndo Só não tô agilizando aqui mais Porque Mano, deve ter capacete de bike, velho Ai, fôlego O fôlego chega Chega a chama Bora ver nessa aqui Nunca vim por essa, velho Hoje nós vamos Simbora Tchê, tchê, tchê O cachorrinho já tá latindo ali Aí Ó o céuzão, velho E eu andando no meio da rua Se acha que é no dono da rua Bora virar na outra Muito top, mano Já tem muito tempo que eu não Tipo, não ando aqui É, sozinho Não, sozinho não É esse horário Porque Normalmente quando a gente tá Normalmente, tipo assim Quando a gente tá andando nesse horário Vaseada, mano Acabei de chegar aqui Mano, infelizmente É, eu tava gravando, velho Como, tipo, no meu celular Quando eu coloco lá no capacete, velho Não dá pra ver se tá gravando ou não Complicado, né? A vida do proe É, acabou que o bike vlog gravou só a metade Mano, eu fiquei uns 30 minutos ali rodando A cidade todinha mostrando E o treino gravou, velho Mas, enfim, mano Espero que vocês tenham gostado Até o próximo bike vlog Valeu, falou Tamo junto E até o próximo E se vocês gostaram, mano Põe aí que eu vou rodar a cidade todinha Mostrando pra vocês aqui Não importa se o povo vai ficar perguntando Esse capacete aí Até isso, mano Valeu, falou Tamo junto E é nóis E é nóis